A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 46 a 50 Naquele tempo enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos Jesus disse, eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Querido irmão, querida irmã, você já prestou atenção que eu trato sempre assim a você? Nós não somos filhos do mesmo pai e mãe no sindicato da natureza, mas somos todos filhos do Pai do céu. Tornando-se um de nós, Jesus nos fez irmãos e irmãs. Estabeleceu-se um novo relacionamento de um parentesco sobrenatural que existe entre Jesus e cada um de nós. E nosso Senhor vai além, estabelece este parentesco que é um grande elogio a Nossa Senhora, porque ninguém fez a vontade de Deus como a fez Nossa Senhora. O parentesco é praticar a palavra, fazer a vontade de Deus. Antes de gerar o verbo feito carne no seu útero, a Virgem Maria o acolheu profundamente no seu coração e deu a sua resposta de fé. Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Também aqui, a Virgem Maria aparece como modelo para a nossa vida de fé e para o segmento de Jesus. Convido a todos a valorizarmos esses laços que existem entre nosso Senhor e cada um de nós. E por causa disso, pelos laços com Ele, também os laços que existem entre os irmãos e irmãs que professam a mesma fé. É a palavra de vida eterna.